Oi, gente! Quantos milênios, não é mesmo? Eu sei que eu estou sumida deste canal, acho que faz umas três semanas já, mas não me matem, por quê? Quando eu achei que finalmente eu estaria... ...livre, após me enganou. Pra quem sabe, pós-graduação geralmente é um ano e meio e dois, e geralmente costuma ficar muito apertado, muito cheio de trabalho, então provavelmente, eu já avisei o aviso de novo, que eu vou sumir mais vezes aqui do canal, porque prioridade, né, gente? Então, além da pós-graduação, eu tenho o projeto, os produtos da loja pra fazer, e eu tava antes também fazendo a reforma aqui do canal. Pra quem não viu, tem todos os vídeos que eu preciso fazer na minha listinha do canal, mas eu prometo que um dia de cada vez eu vou conseguindo fazer, eu tô me ajustando, eu já estou conseguindo acordar, que nem, gente, eu estou muito feliz por isso, é realmente muito corrido. Eu queria ter uma irmã gêmea pra conseguir fazer um monte de coisa, eu queria ser um polvo pra conseguir fazer um monte de coisa no mesmo tempo, mas não sou. Eu tava muito alegre, muito ansiosa em fazer esse vídeo, e eu queria e precisava de tempo pra conseguir fazer ele. O vídeo de hoje vai ser um geral da minha timeline, e esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês que na vida de uma pessoa, sempre vai ter altos e baixos, mas que quando tem esses baixos, a gente sempre consegue ir atrás pra conseguir fazê-los crescer, evoluir, melhorar de algum jeito. E assim, esse vídeo vai ser um geralzão, bem resumido, porque eu sou muito detalhista, eu gosto de ser detalhista. E se eu fizesse um vídeo muito, muito grande, ia ficar muito grande e ia ficar muito cansativo. Então eu fiz o seguinte, se você assistir até o final desse vídeo, você vai... O que eu vou contar sobre a minha vida e as coisas que eu fiz, deixei de fazer, ou métodos, escolhas que eu fiz pra tentar conseguir melhorar, ou chegar em alguma solução, talvez possa funcionar pra você, como talvez não, ou se estirva só de inspiração, eu já fico muito feliz. Mas isso não é uma regra que você tem que fazer, é só uma visão de uma vida que você não vive, que você vive por fora, que talvez possa ser uma solução, talvez, de um futuro problema. Experiências de vida servem para inspirar pessoas e mostrar a luzinha no fim do túnel. Primeira parte dessa história. Como foi a minha infância? Eu sempre fui uma criança muito, muito, mas muito mesmo introvertida. É tudo muito diferente dessa Ana Luísa, que vos fala, que vocês vêm aqui. A Ana Luísa tinha naquela época, não tinha cabelo azul, devia. Devia ter nascido cabelo azul, mas não tinha essa tecnologia naquela época, e nem hoje. Eu sempre tive muito poucos amigos, eu sempre gostei muito de ficar sempre em casa desenhando ou pintando. Inicialmente eu aprendi, literalmente mesmo, a desenhar com a ajuda da minha mãe. Ela me ensinou a desenhar pela técnica do Gekal, que você usa papel vegetal, como se fosse um espelho, você desenha de um lado, depois desenha de outro, repassa papel. É bem trabalhoso, na real. A técnica de decalque a gente usa por um monte de coisa na vida, durante vários processos criativos, de vários trabalhos e tal. É totalmente normal. A monotipia é uma técnica de decalque, né? Ela trabalhou com... Ela se formou em artes plásticas, tinha licenciatura, nunca deu ela nem nada, mas aí os materiais que ela usava, tava tudo em casa, aí as minas piravam, eu adorava ver aqueles trabalhos. Então, eu já comecei a ser artistinha daí. E por ser uma pessoa muito introvertida, uma pessoa que guarda tudo pra você, você tem, você precisa de uma coisa pra se expressar, botar pra fora. Então, a linguagem não visual tá aí. Obrigada, Chô. A linguagem não visual tava aí. Então, é daí que eu desenho muito. O meu processo pra aprender sempre foi muito lento. Eu odiava isso, eu queria sumir. Era muito ruim. E eu sempre me culpei muito, sempre me cobrava muito pra tentar ser mais rápida. Porque, né, desde criança, na época da escola, a gente sempre é cobrado, a gente sempre é colocado naquela linha de competir com o outro, ficar vendo qual é a nota do fulano, se o fulano foi mais rápido, se não foi. Então, isso já me deixava mal, me ficava ansiosa, porque eu queria ser rápida como os outros coleguinhas. Porque eu nunca fui, nunca vou ser. Então, sempre que eu tentava ser mais rápida, eu me atrapalhava três vezes mais. Então, isso me achava três vezes mais atrás. E aí, a pressão de mãe, pai, professora, a sua própria pressão. Então, com o tempo, eu fui entendendo, eu falei, Ana, você tem a sua própria velocidade. Tá tudo muito bem com isso, tá tudo certo. Então, eu fui só questão de aceitar. Tipo, até hoje eu tento aceitar. É sempre uma lutinha diária, né? Não tem como você, ah, aceitei, pronto, tá tudo resolvido. Não. É uma luta diária. Tem alguns projetos que eu consigo fazer rápido, tem alguns outros que não. Mas tá tudo bem nisso. E quando eu começo a me cobrar, eu tento voltar, respiro fundo e falo, tá tudo bem, Ana? Esse é o processo, você não precisa fazer pra ontem. E se eu tento me acelerar, isso me atrapalha, eu sei que vai ser pior. Então, já sabendo disso, eu me planejo pra que isso não me atrapalhe e eu consiga já, sei lá, duas, três semanas antes, dependendo do projeto e do caso, me adiantar pra conseguir fazer as coisas pra que tudo dê certo e não me atrapalhe. A minha educação também, no geral, minha mãe foi sempre muito superprotetora. Então, eu sempre fui muito medrosa. Então, se eu parar pra analisar coisas do passado comparadas com hoje, tive muita coisa que eu não fiz por muito medo. Eu tenho medo excessivo de muitas coisas que eu tenho quebrado, que eu tenho treinado até hoje pra quebrar, pra desconstruir, pra isso não me afetar no meu futuro e atualmente, né? E isso tá mudando já faz uns meses aí que eu acho bacana. Não é fácil, não está sendo fácil, nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Mas a gente vai tentando, né? E, às vezes, esses medos que passam pra gente é de vivências passadas dos nossos pais. E, tipo, não tem problema nenhum nisso. A gente só tem que rebrar esses padrões pra gente não repeti-los. A minha adolescência é uma fase da minha vida que eu queria assumir. Eu nunca gostei da minha adolescência. Eu acho que um monte de gente meio detestava a adolescência. Ainda mais pra quem é tímido, introvertido e sabe muito bem do que eu tô falando. E, aos 11 anos, eu sofri bullying por causa de um ser humano que eu acho que não devia existir no mundo. Não sei como é que ele está vivendo atualmente. E eu não prefiro saber, gostaria que ele esteja lá naquele lugar que todo mundo sabe onde quer. E, quando eu era mais nova, o meu cabelo sempre foi ondulado. E sempre foi muito arrumado. E minha mãe, por que raios, eu não sei, gostava que eu usasse aquele cabelo chanelzinho. E, quando eu secava, ficava aquele abajur maravilhoso. E, aí, na época de escola, foi um ser humano lá perceber isso e foi zoar, né? Pra quê? Enfermezou a minha vida inteira. Aí, um tempo atrás, eu tentei, né, entrar nessa onda do cabelo natural e etc. Eu tentei durante um ano, ficava lindo, mas eu não me adaptei, porque eu tenho três ondulações numa cabeça só. E essa primeira parte não ondulava de jeito nenhum, ficava armadona. Sem contar que fica com creme na cabeça, me irritava demais, não gosto. Aí, eu desisti e voltei pro cabelo de bedlice. Quando eu sofri bullying, eu fiquei três, quatro vezes mais introvertida. E quem sofre bullying sabe que vem 500 mil consequências por trás disso. E que... Desculpa o palavrão, mas fode com a nossa cabeça, né? Então, o que aconteceu? Eu criei uma insegurança muito grande, uma percepção das pessoas muito grande na minha cabeça. Eu comecei a fazer terapia desde os 11 anos, e aí eu resolvi parar, porque eu não aguentava mais, porque eu não tinha 17 anos, por conta própria. Precisava respirar. Mesmo assim, eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. E aí, só nos 15 anos, que era em 2008, eu tive o brilhante ideia de pintar meu cabelo de colorido. Foi aí que a coisa começou. Só que assim, em 2008, pintar o cabelo de colorido era uma coisinha que ainda era muito tabu. E eu só pintei as pontinhas do cabelo de vermelho. E eu escureci, acho que, tipo, castanho mais escuro, então ficou contrastante. E, tipo, a minha referência a Márcia era o Jared Leto, o Third Second Man, era muito emo naquela época. Mas tudo bem. O engraçado disso tudo era o quê? Quando eu pintei o meu cabelo de colorido, as pessoas, no geral, ficaram chocadas. Tipo, como assim? Ela pintou o cabelo? Nossa, como ela teve coragem de fazer isso. Só que se você parar pra pensar, geralmente, em época de escola, sociedade, no geral, até em filme a gente vê muito isso, que eles dão ênfase nisso e isso aumenta melhor essa questão. É que assim, se você é uma pessoa nerd, uma pessoa tímida, entre aspas, não tem o direito de fazer qualquer coisa, entre aspas, rebelde, que mostra que você tem atitude na cabeça deles, eles criam esse estereótipo que você não pode, que você não vai fazer, que você nunca vai fazer, uma coisa desse tipo, meio que criando esse estereótipo meio que também subestimou você. Então, todo mundo ficou muito chocado, tipo, como assim aquela menina estranha do fundão da sala, a nerdzinha vai fazer uma coisa dessa? Então, quando eles tocaram que eu realmente fiz isso, as pessoas passaram a olhar pra mim de outro jeito. E começaram a conversar comigo e eu fiquei, tipo, o que vocês estão fazendo? Vocês nunca falaram agora eu existo pra vocês? Pra quê, sabe? Eu nunca entendi muito bem isso. E eu sempre achei ridículo essa coisa de, tipo, você se deixar de ser uma pessoa que não tratava alguém pra conversar com ela agora, porque agora ela é uma pessoa legal. Pra mim nunca fez sentido. Se essas pessoas me olhavam torto, mal falando comigo, eu continuei a não falar com elas e continuei a olhar torto pra elas porque elas me olhavam torto. Eu não ia mudar meu comportamento em relação a isso porque elas me acharam legal porque tem o cabelo. Tipo, se você realmente acha uma pessoa legal, você não vai conversar com ela. Não importa se a pessoa tem o cabelo amarelo, verde, laranja, do jeito que ela se veste, essas coisas, sabe? Então, eu nunca deixei de ser aquilo que eu sou ou penso, deixei de fazer coisas que eu gosto ou falo, etc. Ou escuto porque uma pessoa me influenciou, sabe? Eu nunca gostei disso. Então, o que que acontece nessa historinha da adolescência toda? Eu, a moral toda é que eu assumi quem realmente eu sou, quem realmente eu faço, o que eu realmente escuto, o que eu realmente falo. Eu passei a não me importar com o que as pessoas falavam ou se eu deixava de fazer algo que pra elas não era aceitável. E se eu não fizesse tal coisa, eu ia participar de um grupo social de amizade, sei lá o que. Porque a gente vê muito disso acontecer em época de escola. Nos filmes americanos, principalmente, que são ótimos exemplos, que eles estão sempre tentando enfiar na nossa cabeça de que pra você participar de um grupo de amizade, você precisa fazer tal coisa pra mostrar que é muito corajoso, que é como se fosse uma prova pra você ser aceito nesse grupo. Aquele filme Mean Girls, né? Da Lindsay Lohan, da Georgia, aquela doirinha, esqueci o nome. Ai, meu nome pra personagem, pra ator é pior pelo que tem. Eu nunca gostei de ter que participar de um grupo, eu preciso me vestir igual a pessoa, preciso falar do mesmo jeito que a pessoa fala, e preciso fazer qualquer atividade, prova, de coragem, só que é pra conseguir entrar num grupo. Sempre achei isso ridículo. Então, o que acontecia? Eu preferia ficar sozinha no meu canto com um, dois, três amigos, já era o suficiente que talvez me entendessem. E que era uma amizade pra mim, então tava tudo ótimo. Eu não queria, tipo, fazer parte de um grupo, sentir que eu pertencia a algum lugar, dentro de um quadrado de um grupo que era todo mundo igual, tudo sem graça, e só tava lá pra falar, olha, eu sou gay, eu sou popular, eu nunca gostei disso. Essa coisa de se aceitar de que é o que gosta, o que ouve, etc, por mais que ninguém conhecesse lhufas que você tá falando, eu me sentia bem, porque isso foi uma forma de eu reafirmar pra mim mesma que eu sabia do que eu gostava, tava tudo muito bem em gostar disso, e era uma forma de eu me sentir mais segura e mais confiante, e isso super funcionou. Até hoje isso vem me ajudando. Inclusive, quando naquela época eu ia pra curso, ia pra escola, não sei o que, eu sempre fui zoada na rua, sempre me assediava por causa do cabelo colorido, e isso foi, tipo, uma literalmente uma prova de coragem e de confiança pra eu me sentir mais segura e confiante comigo mesma. Então isso me ajudou bastante na minha evolução como pessoa. E é uma prova que todo ser humano devia passar, mesmo que seja difícil, e mesmo que seja algo que cansa um pouquinho, mas, tipo, vale muito a pena, porque é uma forma de você se reafirmar pra você mesmo, pra você ver que você tem capacidade. No meio disso tudo, ainda nos meus 15 anos, foi a primeira vez que eu resolvi abrir um blog, que muitos de vocês me conhecem por causa desse blog. Desde que ele nasceu e desde que ele morreu, ele se chamava Novidades à Solta. Era um blog que eu gostava de escrever, inicialmente, tudo. Tudo sobre o que era novidade, tipo, tudo que eu achava na internet eu reescrevi e tal. Eu sempre gostei muito de escrever. E de falar também. Mas, com o tempo, ele teve 9 anos de vida, escrevia muito sobre coisas que eu gostava, e mais pra frente, só que eu descobri que eu gostava muito, escrevia sobre arte. Com esse tema que o blog se manteve desde então, que depois migrou e veio aqui pelo canal. E que é o que eu falo até hoje sobre arte, coisas da vida, que tem relação com arte, como isso me ajuda e etc. No início, não tinha visualização nenhuma e ninguém interagia. Eu tava cagando por isso. Eu queria mesmo colocar pra fora tudo que eu tinha guardado aqui dentro por muito tempo. Mas eu gostava mesmo de escrever por conta própria, pra me expressar. Era uma diversão pra mim. Eu via isso de uma forma de como que eu podia experimentar tudo aquilo que eu sentia vontade de fazer. Era uma forma de buscar metas. E é claro que muitas vezes eu ficava desmotivada, porque o blog demorou pra crescer organicamente. Pessoas pra começarem a comentar também demorou bastante. E assim vai. Mas isso acontece com todo mundo. Eu sempre via muito em grupos de Facebook. Ah, e você fica desmotivada quando o seu blog não dá certo? Sim, todo ser humano fica. É tudo totalmente normal. Então não tem problema nenhum. Então sempre eu ficava desmotivada, dava um bloco recreativo. E eu aprendi com o tempo a lidar com tudo isso. Fica tudo de uma forma muito saudável. Quando finalmente eu tava de saco cheio de escrever, eu resolvi vir aqui pro canal, porque eu queria começar a testar, a me testar de uma forma mais dinâmica. É uma forma pra ver como que eu me portava em frente a alguém conversando. Né, questão de linguagem corporal, o jeito que eu falava, o volume da minha voz e assim vai. Tem tudo isso se conversa, querendo ou não. Então isso foi tudo muito importante pra mim. Tanto em questão de alcançar desafios, metas pessoais, de ver como é que eu encaro isso de disciplina, de organização. Tanto com expressão artística e expressão pessoal. É algo muito bacana se fazer, eu recomendo bastante, viu. E somente com os meus 17 anos que eu me soltei mais. Eu passei uma vida em silêncio. E com meus 17 anos eu falei, quer saber? Sim. E aí eu resolvi ser esse ser humano colorido e feliz que vocês conhecem. Eu tinha um grupo de amigos quando eu tinha 17 anos já no ensino médio, mas mesmo assim eu ainda me sentia deslocada com ele. Eu não sentia muita sintonia com essas pessoas. No entanto, essas pessoas até hoje eu não sei o que que deu com elas porque eu super resolvi me afastar deles porque de um tempo atrás eles ficaram meio agressivos comigo toda hora, zoavam, tudo era motivo de brincar e zoar, tirar sarro. Tipo, isso não ia levar nada. E eram pessoas tóxicas. Eu falei, tchau. Era uma coisa que eu fiz na minha vida, nossa. Em tudo que eu fazia, seja amizade, seja meus projetos pessoais, seja algum trabalho, eu sempre me dediquei muito a isso. Agora a parte do YouTube na minha vida. Quando eu tinha meus 18, 19 anos foi a primeira vez que eu fiz um vídeo. O meu primeiro vídeo que não se encontra mais no canal, porque, né, vergonha, eu apaguei faz tempo já, nem tenho mais um computador, então não tem como vocês verem, assistirem. Eu tava muito curiosa pra ver como que eu me expressava, como eu falava, como que eu me portava, né, na frente dos outros. Porque a gente não sabe como que a gente é na visão dos outros. E é bom a gente fazer esses testes pra gente observar o nosso comportamento e poder mudar alguma coisa. Porque se algo incomoda alguém, você tem que analisar, claro. Se esse comportamento, tipo, faz, usa você, tem a ver com o que você é, tipo, não é alguém grossa, ou sei lá, ou tá machucando alguém, você muda, claro. Se você não é, não tá fazendo isso ao seu ver, você não tem o que mudar, né. As pessoas vão sempre te criticar, vão sempre falar, o que muitas vezes, o que elas falam, o que elas criticam são algo delas mesmas, que elas geralmente espelham em você. E isso é de uma forma inconsciente, elas não entendem, elas não percebem. E é bem difícil lidar com isso, mas depois que você entende o que tá acontecendo, você fala, Ah, a pessoa reclama disso? E no fundo ela tem isso dentro dela que incomoda ela. Mas é tudo questão de muita análise e observação. Eu sempre me senti mal por ser tímida, sempre me senti mal por falar algumas coisas, que as pessoas não entenderem. Eu sempre achei que eu era errada, ali no meio daquele grupo de pessoas, porque as pessoas não entendiam o que eu falava. Eu sempre gostei de assuntos muito específicos, no ramo artístico, sempre gostei de filmes específicos, que tem referências específicas, talvez. Eu sempre gostei de bandas que ninguém conhecia, ninguém sabia o que era, e eu falava, as pessoas tipo, ah, ficava assim. Às vezes eu queria embalada, em festa, mas nunca tocava as músicas que eu gostava. Eu gostava de desenhar coisas, de falar só sobre aquelas coisas, as pessoas não entendiam nada, e eu ficava, tô falando com quem? Com a porta? Era muito chato, e eu me sentia meio mal, muito triste com isso, né? E aí quando eu abri o canal, eu pensei assim, poxa, se eu não tenho amigos que gostam de ouvir as coisas que eu falo, quem que vai querer ouvir no YouTube as coisas que eu falo? Mesmo pensando com esse tipo de pensamento, eu falei, foda-se! vamos fazer o canal, porque eu quero um desafio pra eu mesma, pra eu poder crescer, pra eu poder me conhecer também, né? Então eu resolvi meter a cara, e fui com tudo, fiz o canal. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por que foi a melhor coisa que eu fiz? Porque eu enxergava esse compilado de tudo que eu já fiz como uma forma de experimento. Se der certo, beleza, deu certo. Se não deu, a gente tenta de novo, de outro jeito. é aí que a criatividade entra. A gente tem que encontrar alternativas pra problemas seus, de uma forma, de uma solução diferente. Se não deu certo, deixa, não tem tudo, não tem problema. Você vai ter que aprender a lidar com a frustração no processo desse caminho todo, e aprender a fazer essa mesma coisa de outro jeito, usando criatividade, e usando maneiras de ser mais simples, de facilitar as coisas também. Então, essa coisa do canal me surgiu como um projeto pessoal artístico, uma forma de encontrar metas a serem seguidas, estipular tempo, e se desse certo, eu dobrava a meta, e aí eu ia observando toda a minha evolução, vendo o que eu poderia melhorar na outra edição, como que eu podia melhorar, que jeito que eu poderia expressar durante a edição do vídeo, a minha personalidade como pessoa, e o jeito que eu converso, e tal. E com esses cinco anos de canal, eu fui absorvendo e melhorando isso com o tempo, claro. Tem alguns vídeos que eu falo, gente, por que que eu fiz isso? Outros vídeos falam, gente, isso ficou muito foda. E aí depois que eu fiz isso, eu não consegui refazer no outro vídeo. É totalmente normal. Mas assim, você tem que focar, que é um experimento, você não vai acertar de primeira, não vai ficar foda de primeira. Se acertou, ótimo. Tenta analisar o que que você acertou ali, mas não foca só naquilo, porque senão isso daí vai te cegar, você não vai enxergar mais nada na sua frente. Mas no meu primeiro vídeo, a minha voz não saía, você não ouvia nada, literalmente. Eu falava muito pra baixo, muito pra dentro. Atualmente, eu estou aqui falando normal, não estou gritando, mas também nem estou falando do baixo. Geralmente, na edição, eu aumento 5 decibéis do áudio, mas mesmo assim, já fica alto o suficiente. Então, vocês estão ouvindo o que eu tô falando. Eu estou me gesticulando muito mais, com coisa que eu não fazia antes. E a linguagem da edição dos vídeos, também mudou bastante, se vocês olharem do primeiro vídeo, que tem, que acho que era de quando eu falei sobre a faculdade de moda, comparado com os atuais. A única coisa, uma coisinha que não mudou, é que eu falo pra caralho. Eu falo o palavrão pra dar ênfase em algumas coisas. Mas assim, eu sempre gostei muito de falar, eu sei que fui muito técnica, eu sempre gostei muito de passar em basamento teórico, eu sempre gostei muito de falar sobre os assuntos de forma meio semiótica, e meio pensando as coisas da vida, como é que isso pode ajudar, e como a criatividade ajuda, como forma alternativa, soluções dessas coisas. Eu adoro. Vocês são regras de saber. Eu fico feliz que tem gente no YouTube que gosta das coisas que eu falo, que quando aquela Ana Luísa de 15 anos ali, tá muito feliz com isso, porque eu não imaginei que talvez isso fosse acontecer um dia, que eu fosse ser inspiração pra algumas pessoas, que eu motivasse as pessoas, e etc. Porque fazer vídeo no canal também é uma forma de me reafirmar, também é uma forma de falar, tá vendo Ana Luísa, você é capaz. E tipo, às vezes é uma forma de eu falar alto pra eu conseguir gravar, memorizar na minha cabeça, que eu sou possível, eu consigo fazer essas coisas, é uma forma de eu me ensinar. É meio estranho, mas é tipo isso. É uma forma de eu me ensinar pra mim mesma. Quando tá redundando isso aqui? Pra eu ver que eu sei fazer, que eu aprendi com uma experiência minha, pra tipo, anotar aqui no arquivo da cabecinha, sabe? Então, resumidamente, era uma forma muito boa pra eu aprender e entender como que as pessoas me viam, uma visão ali atrás da câmera, como se eu fosse você. Aos 18 anos, eu não tinha maior noção do que eu faria na minha vida, eu só queria assumir. Eu odeio essa pressão da sociedade, dos pais, dos professores, e se você fala, não fazer tão curto, a pessoa te olha com uma cara de bunda, você fala, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas eu só sabia que eu queria ir na área do design. Mas eu tive muita dúvida entre psicologia, porque eu gosto de ajudar as pessoas, o que eu tô fazendo aqui no YouTube, falando sobre minha vida, experiências e, sei lá, inspirando as pessoas. Eu pensei em fazer design gráfico, mas eu tinha medo que fosse muito quadrado, porque eu sou muito porra louca, que gosta de se expressar, belas artes e tal. Eu pensei em fazer artes visuais, mas eu tive medo, porque um monte de gente fala um monte de coisa, ah, você não vai trabalhar, que não sei o que, é aquela história que sabe, é uma droga, é isso? Modo, porque era a área das porra louca, que gosta de botar pra fora, se expressar por meio de vestuário, etc. Eu achei muito bacana. Eu caí pra moda, eu me formei em moda, e aí eu vi que moda não era exatamente a minha área, eu fiz, trabalhei com uma sensação do estilo, eu quis enganar a estilista, mas eu não gostava muito da área, e eu só me encontrei entre elas, por exemplo, da moda no meu TCC quando eu fiz sobre estamparia, que aí cai pra ilustração, que aí tem design gráfico, e por agora eu estou fazendo pós-graduação em design gráfico agora, que era aquela matéria que eu tinha medo de fazer... Olha o medo, me travando aí, me atrapalhando na vida, mas querendo ou não, agora eu tomei de novo com design gráfico. Eu tinha medo de fazer porque ele era quadrado, e eu queria me expressar, eu não queria ficar presa no quadrado. Então agora, que eu saí da Belas Artes, eu estou entrando na parte técnica do quadrado. Durante a faculdade, eu juro que eu mandei currículo pra um monte de lugar, depois que eu fiz o estádio, eu não conseguia entrar em mais lugar nenhum. Eu lembro que eu tinha ido até com uma amiga no Oscar Freire, que é uma rua muito famosa, muito chique aqui de São Paulo, que tem loja de grife. Eu cheguei currículo lá, nenhuma me respondeu. Mandava currículo pra várias tecelagens em estúdios, nenhuma respondeu. E depois, durante esses três anos de formada, eu fui fazer entrevista em várias tecelagens, e todas me falavam aquele belíssimo não. E aí, era aquela história, você precisa de oportunidade pra conseguir ter experiência. Só que você não tinha oportunidade pra ter experiência, as empresas exigiam que você tivesse de dois, três, cinco, dez anos de experiência em estamparia. Eu fiquei, então, gente, eu tô tentando entrar nesse mercado de trabalho, faz mais três anos, eu não consigo, como é que eu faço? Durante esse tempo que eu só recebia não, eu fiquei bem deprimida, eu fiquei bem pra baixo, e eu não consegui fazer mais nada, só que conseguia ficar deitada na cama chorando. Né, Sarco ainda não tinha depressão. A minha terapeuta tava tentando me ajudar a sair dessa cama e fazer coisas, porque não adiantava nada ficar na cama chorando, estagnada, afundada no oceano sem fazer nada. Porque enquanto a vida tava acontecendo, eu tava lá parada, afogada ali embaixo. E não é isso que a gente precisa. Vocês conhecem o filme Procurando Nemo que a Dory sempre fala continue a nadar, continue a nadar. Essa filosofia de sua senhora Dory é muito verdade, porque se você ficar parada na sua vida sem fazer nada, nada vai acontecer. Então, se você continuar a nadar e continuar a fazer coisas produzindo, você vai estar ocupada criando valor pro que você faz, criando atividades, projetos, etc. E você vai tá, tipo, compartilhando com as pessoas. Querendo ou não, você vai acabar criando um networking com isso e vai mostrar pras pessoas que você tá fazendo algo pra tentar mudar a sua vida a longo prazo. E isso é uma coisa muito boa. Por exemplo, os vídeos que eu criei aqui pro canal foi uma forma de continuar a nadar, foi uma forma de produzir, de mostrar que eu consegui fazer algo. E, querendo ou não, isso também ajudou a construir meu portfólio e mostrar a pessoa que eu sou, tanto como pessoa, pessoa quanto como artista, quanto persona também. E mostrar minha personalidade por meio daquilo que eu faço. Então, isso é uma coisa boa. Continue a nadar, vocês também. O mercado de moda é um trocinho chato, que ele é muito fechado. E na estamparia, pior ainda. Então, o que que eu resolvi fazer pra não me afundar e continuar a nadar? Essas coisas que vocês veem, tudo, é o que eu resolvi fazer. Eu crio por conta própria, eu crio meus projetos, eu me conheço por causa dos projetos, inclusive tem um vídeo sobre isso aqui em cima. Os projetos e produtos que eu tenho até hoje é o resultado disso tudo. Tanto pra fazer que eu queria melhorar meu portfólio, acabou dando tão certo que atualmente vem produtos com as minhas estampas, com as minhas ilustrações, com tudo o que eu idealizo. Inclusive, dou cursos de aquarela. Se você não sabe, tem um grupo aqui embaixo no bloco de informações que você pode entrar lá no Facebook pra saber mais informações sobre esses cursos de aquarela presencial. Curso online, eu preciso gravar urgentemente, com o tempo e após não, esse trechando, mas vai ter mais em breve. A gente tem aquele problema de falar, mas meu amigo da faculdade já se formou, já tá trabalhando, tá super bem sucedido, etc, etc. Tá legal, bom pra ele, mas talvez, será que ele esteja 100% bem sucedido? Com essa onda de crise no Brasil, um monte de gente tá sendo demitida, um monte de gente não dura no trabalho e muitas dessas pessoas também estão em buscas eternas daquilo dentro de você ou por trabalho ou por melhoria de portfólio e essas coisas. Então a gente não pode se comparar em pensar em viver a vida do outro, amiguinho, né? A gente tem que pensar na nossa, porque cada história é diferente. Não adianta você comparar a nossa vida e a Dona Blu muito melhor. Não é não. Sabe o que você pode fazer pra não se comparar? Traça uma linha do tempo e faça exatamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Pegue da época que você era criança, da época que você era adolescente e vai montando nessa linha do tempo coisas boas, coisas muito ruins e depois no geral analise e vê se você teve muitas coisas boas, muitas coisas poucas, baixas, tristes e analisa, equilibra, coloca isso pra você balancear. Tem muitas coisas boas que ajudam muito na nossa vida, mas também tem coisas tristes que fazem a gente repensar que nem o nosso GPS fala recalcular a bota pra entender realmente o que a gente está fazendo na nossa vida ou se a gente precisa ou não balancear e ver pra onde a gente tem que realmente ir. E às vezes estar triste também é uma coisa que faz parte da vida, não é uma coisa totalmente negativa que uma sociedade impõe na nossa cabeça. Então você desenhando essa timeline ajuda bastante a você entender o que você está vivendo e se sua vida realmente é uma bosta como você está aí achando a sua cabeça que é uma bosta. Às vezes é uma bosta porque você não levanta a bunda da cadeira e não vai lá mudar. Ou às vezes é uma bosta porque talvez é uma fase mas isso pode mudar também. A gente tem que lembrar que a vida não é uma coisinha linear. Ela é assim. Ela não é reta. Ela é igual uma onda. Ela sobe, desce, sobe, desce. E se ela desce não tem problema pois ela sobe. Está tudo bem nisso. E a gente tem que lembrar que a vida não está parada. A gente está em constante movimento. Inclusive nós precisamos estar em constante movimento para fazer com que a nossa vida aconteça. Se a gente ficar parada nada disso vai acontecer. Durante a faculdade eu comecei a frequentar um evento que eu chamava Pupunherink. Era um evento de ilustração que vários ilustradores aqui em São Paulo até às vezes de outras cidades vinham comparecer que era um evento que você só ia desenhar, conversar, fazer amigos. Os amigos que eu tenho até hoje vieram com a parte desse evento do Pupunherink desse grupo de ilustração. Se na sua cidade não tem esse um problema a internet toda serve para isso e isso te ajuda bastante se enfia bastante em grupo e tente fazer network amizade tente buscar pessoas que tenham um estilo de traço mais ou menos parecido com o seu porque isso ajuda a aproximar. Isso é a menor coisa que tem. E às vezes a gente acaba conhecendo pessoas próximas da gente que às vezes precisam de um trabalho específico que precisam fazer e aí às vezes aparecem os frilas também. Eu usava também da fotografia nesse evento para conseguir me aproximar das pessoas. Para quem não sabe eu também sou fotógrafa. E aí fotografando as pessoas depois eu tinha que repassar essas fotos as pessoas me conheciam porque eu postava no blog no YouTube no Instagram então isso fazia com que elas me conhecessem e fazia também que eu conhecessem melhor as pessoas. Geralmente você não vai em cima da pessoa falando tudo bem eu sou Ana Blue olha meu caderno você não vai fazer isso. Com a fotografia isso me ajudava que eu já via pessoa de um jeito a pessoa já me via já entendia quem eu era gostava do estilo que eu passava nas minhas fotos e isso aproximava a gente e foi um jeito que eu encontrei para me aproximar das pessoas foi melhor pelo que eu fiz. E isso também foi acontecendo quando eu participei de feiras independentes com esses amigos que a gente montou como coletivo e participei acho que por um ano e meio dois só de feiras independentes o que me ajudou a tropeçar no design gráfico com as coisas impressas eu já fiz um vídeo sobre feira independente que pode ajudar muita gente em cima a fazer mais networking conhecer pessoas da área foi muito bacana para mim como pessoa movimenta a minha vida conhecer pessoas artes, trabalhos então o design gráfico tem essa pegada mais quadrada mais estrutural coisa sistêmica essa coisa de layout e tal ele sempre vai acabar trombando com o design né meio que eu já me interessava por design gráfico quando eu ficava na biblioteca da faculdade fuçando os livros lá e eu ficava sempre pesquisando eu gosto muito dessa coisa de criação de um logotipo processo criativo a questão de branding de criar identidade visual que é o que eu mais gosto que eu já mexo com isso faz tempo aqui pelo blog e pelo canal tipografia essa parte de como que as letras se comunicam com você e os estilos que elas passam as feiras independentes me ajudou bastante a ficar mais as feiras independentes me ajudou a ficar mais soltinha com as pessoas aprender a vender aprender a conversar com o cliente aprender também a fazer networking você precisa conversar com as pessoas né eu também vi que era possível eu expressar arte que eu queria pelo meio impresso que era o que eu achava que não tinha como fazer na real eu já tava fazendo e eu nem percebi que eu tava fazendo tanto pelos pela papelaria criativa que eu tenho até hoje né que vocês tem aí da loja pelos zines pelos posters e assim vai e aí foi por causa disso que eu acabei entrando na coisa da encadernação anual que eu fiz um curso também na época me ajudar pra fazer com o meu TCC porque o meu TCC teve um book criativo que foi toda costurada à mão e aí eu tropecei com aquela questão de analisar alguns próprios sketchbooks pra entender processo criativo e aí entra um pouco com artes visuais belas artes a parte de design gráfico tudo junto e misturado no final todo esse processo vale a pena sim ele demora demora pra caralho eu fiquei mal várias vezes eu fiquei deprimida eu fiquei triste vivi na cama chorando não via luz no final de clube neon não sabia nem que tinha túnel não sabia que tinha luz mas a gente vai percebendo com o tempo que as coisas vão se juntando e se relacionando por incrível que pareça e às vezes as coisas tem sintonia você fica como pode acontecer isso então cada coisa acontece no seu tempo se aquele trabalho não deu certo então talvez quem saiba não era realmente pra dar certo talvez não é pra eu entrar em nenhuma tecelagem talvez o caminho que eu tenho que seguir seja outro sei lá é muito estranho ter que dizer isso mas às vezes eu sinto que é isso sabe você não pode ter o controle né talvez a vida esteja te preparando pra algo maior também a questão é sempre é continue a nadar se não deu certo você não vai estalinar ficar afundado estancado que nem uma você pode parar deitar ficar em posição fetal mas que isso não vai ser o resto da sua vida entende na nossa vida sempre vai ter dor e sofrimento um negócio que eu aprendi depois que a depressão veio de um jeito que nossa a dor dela sempre vai ter você vai escolher se o sofrimento vai ficar na nossa vida porque ele é opcional ficar sofrendo sempre não vai fazer nada da sua vida sua vida não vai mudar e você vai continuar sentado lá com a bunda na cadeira fazendo vários nada e você não quer isso né é super desgastante não vai te levar a lugar nenhum só vai te afundar mais e mais quando a gente tá nadando na praia ou na piscina é uma metáfora que eu adoro usar a gente pode estar no fundo o que que você faz sei lá você vai continuar a reclamar vai ficar parada ou você vai continuar a nadar pra tentar sair daquele lugar e não afundar se você continuar nadando você vai estar sempre em constante movimento ou seja você vai estar produzindo energia você vai estar vivendo e sem perceber você vai estar saindo do ano de sua tábua certo? certo agora se você parar de nadar você afunda 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 não consegue sair de mais de lá e vai ficar mais difícil ainda pra você voltar pra superfície a ideia é essa se você fica parado e vendo a vida passar não vai trazer nada de relevante pra ela a vida não faz sentido nenhum e também não vai acontecer enquanto eu tive essa fase de não conseguir emprego eu me foquei nos estudos me enchei na aquarela fiz curso com a Sabrina Eras aprendi mais o que eu sabia em curso de ilustração talvez eu não tenha condições não tem problema ter o mundo da internet de graça livros livros que você consegue baixar em pdf que tá livre aí você pode ir em sebo tem livros aí é só ter força de vontade tentar um dia de cada vez tentar manter isso como um ritmo uma rotina um hábito é difícil é mas você consegue se eu conseguir também sair da depressão e criar uma uma rotina saudável pra eu melhorar é possível que até você também consiga eu me enfiei nos vídeos pra ver se eu mantinha um foco e se eu criava conteúdo tanto pra me motivar quanto pra ajudar até vocês às vezes eu me enfiava em pequenos frilas também me senti produtiva eu acabei me conhecendo em questão das minhas dificuldades pessoais em questão de autoconhecimento eu conheci o meu ritmo o meu fluxo o meu processo criativo igual naquele vídeo de projetos que eu já falei eu já indiquei aí em cima eu aproveitei e mantive meu network indo em férias independentes juntando a galera tenta sair combinar de desenhar e conhecer mais gente participando de grupos redes sociais e assim por que não estar em constante produção e compartilhar isso tudo ao que é que você não precisa compartilhar 100% da sua vida você pode fazer um monte de coisa selecionar alguns e postar isso vai ser ótimo você vai estar compartilhando valor e talvez até incentivando mais gente e querendo ou não você vai estar criando um público que possa te acompanhar e quem sabe eles possam se interessar pelo que você faz pela sua pessoa e isso é um ótimo começo a questão geral é pra você fazer apenas faça não fique parado se você estiver com medo que é tipo eu vivo com medo não tem problema faça mesmo assim então não fique parado na ondinha da tempestade pra você se deixar afundar você não merece então finalmente terminou eu sei que eu falo pra caramba desculpa mesmo eu resumi o máximo pra conseguir mas se você ainda tá mais interessado na minha vida que eu tenho certeza que sim porque brasileiro é curioso ser humano também eu expliquei mais detalhadamente sobre esses fragmentos da minha vida pra eu poder enviar pra você esse ebook que eu transformei num ebook eu preciso do seu e-mail e para eu conseguir o seu e-mail eu vou deixar aqui embaixo um box de informações um formulário eu tenho dúvidas em relação ao meu trabalho em relação a minha pessoa em relação aos produtos que eu vendo e eu preciso muito saber da sua opinião pra eu poder conseguir planejar e conseguir manter tudo sob controle ao viés do meu público e entender exatamente o que vocês precisam o que vocês querem ou o que vocês não querem por favor respondendo esses questionários vocês vão colocar o e-mailzinho lá e aí eu vou receber esse e-mail e desse e-mail eu mando pra vocês o e-book eu vou deixar a cada um mês acumular essas respostas e no finalzinho de todos os meses eu vou olhando esse questionário pra eu conseguir mandar o e-book pra vocês então é isso não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ativa o sininho aqui embaixo pro titio e o youtube poder te avisar quando que eu solto o vídeo mesmo com essa enrolação da pós um dia sai eu prometo e me segue nas redes sociais se você quiser acompanhar esse meu lado artístico que treinou na Blue Artwork enfim é isso tchau